Música de suspense, salve galera! Vicky aqui a gente vai jogar Spider Mall Zumbido de fita Música eletrônica corporativa suave Exploder Tá, beleza Pô, precisa legendar que a porta tá fazendo barulho? É, talvez precise, né? Música de suspense Ruído de tráfego distante Tá, beleza, tá, beleza Eu não sei o que é isso não Mas vamos lá Zumbido estático Barulho de porta Essa tava aberta, hein? Passos estralando Estralando Estralando, está escrito ali Eu estou lendo errando A porta fez um clique de range Tá no último aqui, né? Tá Ele está escutando os ruídos estranhos Barulho sinistro do prédio continua Não entre Porta bateu Aí, estamos dentro do prédio, hein? Será que é um jogo interativo? Que eu ganhei essa chave desse jogo Agradecer também ao estúdio que mandou essa chave desse jogo pra gente Ele é um jogo de terror Mas eu não cheguei a ver, assim, se você joga com o personagem Porque eu não entendi o trailer do jogo Porque tem um trailer quando a gente recebe a chave lá do jogo O que ele está procurando nesse prédio? Então, os manequins no chão Tá É um filme isso daí? Guardas conversando Ah, é jogo interativo Falar com guardas Não, vou se esconder Não vou falar com os guardas Se eu já estou aqui errado Eu vou falar com os guardas Tá doido? Guardas de segurança falam Onde se não? Banheiros ou loja? Banheiros ou loja? Banheiros Mano, esse aqui é um jogo muito foda pra stream, né, mano? Pra quem for streamer aí Vamos pro banheiro Porta arranjando Porta arranjando Tá Compartilhamento intermediário Cubículo final Vamos lá Clique na trava Vamos ficar aqui Explorador X limpa garganta Vixe Ah, entrou Entrou alguém aí Tá lascado Where do you go, Terry? Just to the jet Just to the jet Let me quick What fish growled in 10 minutes? Terry's taking a quick piss You've got more chance to see an air on a pig's arse Oh, fuck off, Moose He pisses like a racehorse Hehehehe Don't be a Zering Hehehehe Mijão de vaca Hehehehe Segurança bem burrão, hein? Olha lá Pega o walkie talk Não pegue Lógico que eu pego Vixe, eu quero aventura Quero ver não Não pegue o walkie talk Quero Lógico que pega o walkie talk Tem que ter aventura Terry ainda está urinando Escrevendo em baixo Beleza, vamos sair aqui Ok Atmosfera sombria Beleza Estofamento dos pés Porta trancada A gente se fudeu Não dá pra você entrar mais, jovem Você está preso aí dentro Com coisas que você não sabe que tem aí Esquerda Pode haver outra porta aberta Será que é isso? Foi muito rápido Eu não li Ixi Seu filho de uma égua Opa, outra aqui Opa, o outro Lascou Fui pego Vem cá, vem cá Eu vou pegar Merda, merda Os caras só tem pra lavar É um shit, shit, shit Ah, lá vem a escolha Quer ver? Correr ou ficar escondido? Não, vamos embora então Parece que os guardas esqueceram de mim E agora? Qual o caminho pegar? Os caras vieram daqui Eles vão entrar por aqui Sem o negócio Você não vai conseguir entrar não Caras pra baixo Ou porta direita Porta direita Tem que haver algo Beleza Ruídos estranhos do prédio Respiração está ficando pesada Ah, nós o pegaremos Ninguém vai pegar o vivo não Provavelmente é a chama Será que eu quero a gente Demonstrativo Não, não, não Não, não É difícil Não, não É difícil Ele pode estar ouvindo isso Ele pode estar ouvindo isso Obrigados Muito obrigado Muito obrigado Ok, vamos ver se isso funciona Aciona... 4,3,2,1 Já era Local catastrofóbico Tem alguma coisa andando Ah, cagão, hein? Tá louco, hein? Caralho, agora tá altão Quase explodiu Atendeu o telefone? Eu vou atender? Não dá nada, cara, eu ouvi a conversa dos outros Curioso Nós sabemos onde você está Eu estou vendo você E onde você e seus amigos? Tweedledum e tweedledfuck Você está sendo muito louco para alguém que não vai fora daqui Sim, bem, eu estou indo fora daqui, na verdade Então por que você mantém os seus coons de caminho e tudo será tudo bem Amigo, você não tem nem chance de me encontrar Vou me despedir agora Não imagino que estamos conversando tão cedo Não imagino que estamos conversando tão cedo Beleza Respiração pesada, barulhos esquisitos Alguma coisa vai acontecer aqui Não? Oxente Se eu pausar aqui ele pausa? Ah, ele tem pausa Ah, não sabia não, ele ejeta a fita ainda Não só pausa como ejeta a fita, caramba Então vamos lá Já que ele ejeta a fita e tem pausa Vamos despausar ele e continuar nosso jogo Por enquanto nada, nada aconteceu Por enquanto nada, nada aconteceu Não vi nenhuma aranha, que é o título do jogo, é Spider Mall Estou lhe dizendo, isso foi um fracasso total Bom, a porta está fazendo barulho Ele está desesperadão para sair fora daqui E os caras caçando ele que nem doido Ixi, já encontramos o primeiro Que porra é essa? O primeiro caboclo foi derrubado Pqp Oh, merda Nossa, brother Acondicionado Pqp Ele está Escute Ele está em uma situação ruim Eu acho que ele deveria vir aqui rápido Seu companheiro está na situação ruim Vocês deveriam ver ele O que você quer dizer com isso? É melhor que você não tenha feito nada, seu pequeno idiota Que diabos aconteceu com você, meu irmão? Olha lá E vem, hein? Pqp Pqp Oh, meu Deus Chim, chim, chim Chim, chim Chim, chim Pqp 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 Pern echo Pcp Gave Pqp Nell Pqp Pqp Posso sair daqui Eu não sei o que está acontecendo, mas, se sincero, eu também não quero saber. Sim, o Moose desceu para ver isso e ele ligou um minuto atrás reclamando, saiu de olhando sobre ser atacado por alguma coisa. Eu disse que isso era real, tá. O nome desse cara é Mickey? E qual que é o nome do meu? Ó, o nome dele é X. É, é assim que eu sou chamado quando faço esse tipo de coisa. Filmando prédios vazios? Sim. Qual é o merda do objetivo desse? Você não entende, quer dizer, o que é o Moose chamando Moose? Bem, é uma história engraçada. Avanço rápido do reprodutor de fita de vídeo. Aí ele está contando a história porque o cara lá chama Moose. Na real, eu achei que esse jogo eu ia poder controlar o personagem, pelo menos isso. Mas é um jogo de história. Agora que eu comecei, eu vou terminar. Tem alguma coisa estranha acontecendo por aqui. Sim. Acho que precisamos trabalhar juntos, quisermos sair daqui vivo. Concordo. Tá. X é o Mickey de novo. Você está me ouvindo? Sim. Eu consigo ouvir. O que é? Consigo sim. O que é? Todas as linhas telefónicas externas estão... Isso nunca aconteceu antes. Isso não é tudo. Você estava certo sobre as portas. Os mecanismos parecem ser fechados sozinhos. O sistema pode ser configurado, mas não sei se alguém vai fazer isso. É eu, né? Eu vou ter que ir lá configurar. Por que alguém iria fazer isso? Alguém não, né? Alguma coisa. O que é sobre as portas que não tem um sistema de lock-in remoto? Sim, eu tento algumas delas, mas nada parece que você está correndo atrás de lá de fora. Você tem alguma ideia desse lugar? Eu vou tentar fazer fora do lugar, para ver se consigo pedir ajuda do escutório central. Ok, um pouco menos sarcasmo, e eu vou te dizer. Que bom. Se eu puder conseguir alguns degraus acima, eu posso chegar a uma... Nossa, foi muito rápida a legenda, mano. Você quer que eu tenha um degraus acima? Ah, eu vou, sim. Obrigado. Eu tenho que ficar aqui na sala de guarda e manter um olho nas coisas. Ou seja, eu tenho que ir para mim mesmo. Você sabe como é. Sabe como é. Mas eles estão na sala de guarda e manter um nível 1, ligue para mim quando estiver lá embaixo. E eu lhe direi onde ir. Ok, vamos lá. Passou para frente a fita de novo. Já estamos lá na sala. Consegue me ouvir, Ax? Ax, você pode me ouvir? Ax? Sim, mano. Estou ouvindo. Acabei de falar, veja, ele está em uma situação ruim. Ele está no nível 2. Você pode pegar ele e trazer ele de volta para cá? Depois do que ele já fez comigo, porque eu iria ajudá-lo. Eu quero sair fora. Não quero ser babado do monstro para uma noite. Isso é justo, mas ele parece estar em uma situação ruim. Ele precisa da sua ajuda. Resgatar o alce, resgatar o alce, pega as escadas. Vamos resgatar o alce. Vai para a esquerda, ele deve estar lá. Ah, não. O que o diabo aconteceu para você? É uma aranha grande para cá. Não esqueci de olhar aqui, pibirão. Sugiro que você não meça a perna, então eu deixarei aqui. Vamos lá, Nóbulo. Ah, você diabo! Ah, mano, é muito engraçado, velho. Vai ser um zomari com medo de terror para mim. Estou preso, Jane. Alce respirando pesadamente. Por que você está parando? Espera um pouco. Elevador ou escadaria? Pô, o cara está com a perna machucada, né, irmão? Nada melhor do que a gente com o elevador, né? Por favor, Deus. Levar o cara na escadaria. Ah, eu não sei porque. Algo me disse que eu não vou conseguir pegar esse elevador. Olha lá, me falei. Não ia estar funcionando. A aranha não ia dar essa colher de chá para nós. Ah, deu. Vamos levar o cara. Ela me pegou. Não, Alce, meu amigo. Ele se foi. Todo mundo está morrendo nesse lugar. Todo mundo vai morrer nesse jogo. Ai, meu Deus. Respiração pesada. A animação está muito linda, mano. Meu Deus do céu. Merda, merda, merda. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Toma cuidado, cara. Aranha gigante. Eu preciso encontrar o Mac. Passos ecoando. Ah, esse cara é o Mickey? Sim, é o eu. Você encontrou o Oscar? Não, eu acho que você não vai poder ver ele tão cedo. Precisamos acabar com esse incerto. Acho que eu sei o que você vai precisar para fazer isso. Há uma carga de produtos químicos no depósito do velho faxineiro. Pegue-os e você pode queimar o prédio. Parece bom. Vamos sair daqui. Você precisa segurar essas escadas. Primeiro é hora de você fazer um pouco de controle de pragas. Ok. Eu estou com isso. Eu vou voltar. Por mais tosqueira que o jogo está, mano. É legal, mano. Entendeu? A história é legal. Você deve vê-los para a direita de um minuto. Tá, a gente vai pegar a direita. Direita, irmão. Falou direito. Nós vamos vir aqui. Pegar aqui para... Vai reto. Pessoas batem. Respiração continua pesada. Mano, esse lugar é muito aberto, hein? Essa aranha vai aparecer aqui. E essa barulheira aí? Barulhos sinistros. Ela vai aparecer. Ela vai aparecer. Ela é espalha. Aranha, aranha. Olha lá. Não falei? Ó, vai. Cara, parece aquelas novelas da Globo. Olha lá. Olha o ruído, olha o ruído. Droga, eu não vou por ali. Vamos pegar o mais difícil, né? Porque ia fazer o caminho mais fácil. Tamo chegando lá. Mick! Mick Jagger? Sim, você encontrou? Eu encontrei as paredes. Eu pintei elas de black. É onde as espadas estão ficando. Eu preciso de outra maneira para chegar lá. Ok, só continue de outra maneira para chegar lá. É, você deve continuar indo. Estou indo para o final do corredor. Beleza. Há dois caminhos. Esquerda ou direita? Tá. Qual deles é melhor? Eu recomendo que você vá para a esquerda. Talvez seja mais seguro para você. Tá, mas como eu sou teimoso, eu vou para a direita. Eu não quero saber de segurança. Eu quero aventura. Já que eu vou finalizar esse jogo, eu quero ver ele se foder muito nesse jogo aqui. Ah, já encontrou o mau amiguinho, hein? Que porra é essa? Ele morreu! Vai ficando ele! Não é nada, filho. Até que a pouco eu não levanto. Cuidado. Quando você chegar ao próximo nível, pegue a porta à direita. Sim, você conseguiu. Pegou a porta à direita lá. E agora nós vamos... Cheio de banheiro. O que é que é o local é esse aqui? Aqui, ó. Aqui tem os produtos necessários para matar a aranha. Cadê o SBP? Ela tá nervosa, hein? Tá derrubando tudo. É, vem aí, Mick. O que? Eu acho que eu tenho duas dessas coisas, eu só... Acho que temos duas, espero que seja o suficiente. Eu também. A porta se destrava. E vagarosamente ele vai dar de cara com a aranha. Quer apostar? Quer apostar? Fica olhando. Local fechado, a aranha gosta, hein? É úmido. Sistema de ventilação zumbindo. Passos batendo. Não consigo ver nessas ruas agora. Todos os corredores são bem iguais. Agora vai pegar a esquerda. Chega de para a direita. Esse buracão, hein? Buracão, hein? Que merda é essa? Passa um monte de teia. Ela tá por aqui? Ela tá colecionando corpos. Vê plan! Eu vou passar pelo buraco. Eu sou curioso. É, ele vai entrar? Entra aí, mano. Por que não? Lógico. Eu tenho a melhor ideia que você pode ver. Vai na minha que você vai se dar bem, mano. É isso aí. Vamos ver o que tem dentro do ninho da bicha. Tem nada. Não tem simplesmente nada. Estalos estáticos. Caraca, você não é uma aranha, hein? É um velociraptor. A velocidade que esse trem corre, mano. Você é doido? Não, não morri ainda. Onde eu tô? Tô vivão, hein? Tô vivão. Estou me sentindo como se estivesse comido algo muito ruim. Tomou uma mordida, filho. Vai virar o Spider-Man. Não tem jeito, não. Explorador X grui. Explorador X vomita. Exala bruscamente. O cara lá enrolado na teia, lá. O cara lá enrolado na teia, lá. Sinto muito, moço. Sobrevivência, irmão. Vamos sair fora dessa. Sai daí. O meu raciocínio foi. Se eu peguei os negócios pra queimar aranhas. Se eu queimasse o ninho dela, ela ia se lascar. Desculpa, irmão. Eu tenho algumas boas notícias sobre o Moos. É, eu acho. É, ele tá muito preocupado. Temos que matar essa maldita espada. Vamos sair daqui. Aqui. Pegue isso. Pegue isso aqui. Pegue um binga. Pra quem não sabe, binga é isqueiro. Perfeito. Explosição pesada. Tudo bem. Só preciso encontrar essa maldita aranha e ver se essas bombas funcionam. Ah, isso aí, mano. É Resident Evil. Vamos explodir tudo no final pra ver se a gente consegue liquidar a merda humana. Pô, mano. É fácil. É só você encontrar um lugar escuro e úmido. O que você vai encontrar ela é fácil. Esse prédio tem um sistema de... Sprinklers? Sprinklers? O que é isso? Então, se eu jogar essa coisa nele? Os sprinklers vão ser mudados. Mas ainda deve dar a você o tempo suficiente pra... Você pode estar essa coisa e voltar pra cá. Mas você terá mais tempo. Sim, sim. Se você quiser... Se você der o prédio inteiro. Você não quer fazer isso. Deixe ligado. Desliga o sistema de Sprinklers. Eu vou deixar ligado. Eu quero aventura nesse jogo. Eu ainda vou trabalhar com os sprinklers. Talvez eu não tenha f*** de tudo. Olha lá. Olha lá. Olha lá. O bicho está lá, hein. Toma aí. Os sprinklers estão funcionando. O bicho está lá. Olha lá. Olha lá por quanto tempo está... As flores estão saindo agora. Great, Locke. Olhe os ladrões. Você está perto da sala de elevador. Suba um lance de escadas e vá para a esquerda e para a esquerda de novo. Suba um lance de escadas e vá para a esquerda e para a esquerda de novo. Não vamos esquecer disso. Eu vou deixar você lá. Basta chegar lá. Suba um lance de escadas. Explorador X está ofegante. Explorador X está ofegante. Certo, cheguei. Você está vendo o botão vermelho agora? Sabe? Não. Ele está na esquerda e para o lado de baixo. Ele está lá. A espada de cima de baixo. A espada de cima. A espada de cima. A espada de baixo. A espada de baixo. tirando, gemidas do explorador certo, sim, isso foi o Haptor corre com o Velociraptor da Aranha está atrás corre, corre, corre não vai dar tempo já era, se eu tiver mais de uma foda-se eu estava perto mano, estou diante de um jogo no Oscar que essa atuação estou muito convincente você é louco é lógico que é uma brincadeira que estou falando mas está muito divertido, está legal o jogo na verdade é um jogo é um filme com escolhas beleza, máquina zumbindo estamos no setor aqui onde a Aranha vai adorar pegar um para matar um dos dois vai ter que morrer o que vamos fazer agora? vamos para a direita ou pressa os dois botões pretos na esquerda e o botão verde e preto na direita temos isso? eu não li o que ele falou direito eu não entendi eu vou zumbir do maquinário ok, consegui isso! vai lá que agora vai dar certo vai lá que agora vai dar certo elevador obturador não, cara, eu quero emoção obturador e vem de novo ah, porra esse... ixi, olha lá oh, animação monstra e vem, hein? e vem a dona aranha distrai a aranha vá sobre a veneziana eu vou distrair a aranha eu vou distrair a aranha cadê a aranha? oh! só tem mais esse aí, né? ele tinha dois, não é? ó, subiu para cima, hein? ficou brabo segura aí, molotov grito da aranha grito da aranha inspiração pesada vai, 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 não vai que dá certo elevador, porta de saída de incêndio o que? pode sair de incêndio, filho mas ela não estava atrás dele? como que ela... o que foi essa? peguei o pior caminho possível também pro cara se esconder, continuar não, continuar, vamos esconder não vambora, deixa ela vir na cofre não é? vai pegar ele de novo aí, ó, saída o que aconteceu aqui? Reportar situação Civilizantes de segurança Terry, morto Moose, morto Mickey Morto Explorador X Morto também Não, perdido Presumido que escapou Eita, será que não conseguiu escapar? Mas por onde ele vai escapar ali? Se ele sair pelo teto do negócio Laboratório da pressão, morto durante o incêndio Status, sedados Os agentes retornaram ao laboratório 10 Cadê a legenda dessa parte aqui? Como é que eu vou traduzir tudo isso aqui? Eu não sei tanto em inglês assim Algumas coisas foram queimadas, é isso? Spider-Man E zeramos o jogo Eu acho que deve ter um Outro final, deve ter mais de um final Escrito e dirigido por Ryan Ross Produzido por Amanda Moray Ah mano, da horinha né mano, se não for um jogo que tá muito caro, eu acho que ele vai ser da hora É assim, são poucas pessoas que gostam de jogo interativo assim, deve ter bastante, não sei, mas não é um tipo de jogo que eu costumo jogar E eu achei legal, eu tomei a minha pior decisão possível, eu vou fazer se ia ser muito, como eu posso falar, que ia ser mais divertido né, então eu vou procurar saber se tem mais finais, talvez eu faça mais finais deles, eu consegui fazer os mais finais dizendo e colocar ele aqui, que eu tô com bastante coisa pra jogar ainda aqui Eu vou fazer os mais finais dizendo e colocar tudo no meu vídeo, se não, fiquem com esse daí mesmo Beleza, muito obrigado a isso que me deu a chave do jogo Spider-Man, é muito legal, todas as histórias e nomes de personagens e incidentes contra ele aqui são fictícios E ele é um jogo que saiu ano passado, olha lá pelo jeito Bem legal Então aqui sou eu, Quick E vocês fiquem com esse vídeo aqui, desse jogo que foi mais um bagulho de terror do que uma parada de, 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 quer dizer, foi um jogo mais de comédia do que uma parada de terror né, eu não esperava que eu ia fazer O final desse jogo, incrível Eu vou ver se ele tem mais finais tá, mas é um jogo, pra mim foi divertido mano, foi gostoso Eu fiquei o que, meia hora jogando ele né, isso, nem sei quanto tempo deu, quase meia hora e eu fiz um final Provavelmente deve ter mais porque são vários caminhos né E, boa, é interessante mano, atuação vocês sabem que não é dica nem de cinema, mas é o que vale a intenção do jogo E eu me diverti mano, eu me divirto com pouca coisa, eu sou uma pessoa simples com gosto simples Beleza, então vou ficando por aqui, tchau pra vocês